Olá, olá, seus lindos, seus lindos, esse ano mais um vlog pra vocês. Antes de começar, se for, eu gostaria de pedir se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de novo vídeo. E aqui na descrição tem as minhas redes sociais e minha caixa postal, tá ok? E outra coisa, gente, é continuação, tá, do outro vídeo, eu fui até, pra quem não viu, vou deixar a card aqui, tá, é um barulhinho, até nada. A gente foi pra praia na outra, tá, no outro vídeo e a gente ia voltar, a gente retornou pra casa, almoçou, agora a gente descansou um pouquinho, tomou um café da tarde e agora a gente vai ir pra praia de novo de tarde e viu o pôr do sol. Então eu quero que vocês vejam o pôr do sol com a gente, né, e curta como é bom morar na região dos lados. Então, quero que vocês acompanhem comigo esse paraíso, tá? Então é isso, até aqui a pouco, quando a gente chega na praia. Tchau, gente. Chegando aqui, ó, como é que tá lotado? Hoje é sábado, hoje não é domingo, não. Olha só, a gente vai ficar nessa parte aqui, porque tá, aqui ó, isso aqui tem peixe, o pessoal pesca, tá vendo? Pesca e vende os peixes aqui. Então a gente vai ficar nesse pedacinho aqui e a gente vai ver o pôr do sol, vai tomar banho e ver o pôr do sol. Gente, o plástico lá tá horrível, aí resolvemos vir pra cá. Como é que tá cheio? Ó, ó como tá cheio. A gente vai ficar nesse cantinho aqui? Que lindo. Ai que lindo, gente. Paisagem que eu amo tanto. As coisinhas aqui, a gente trouxe até canga e casaco, né? Porque vai ficar frio e a gente vai ver o pôr do sol hoje. Oi gente, tô curtindo a praia com as meninas, vou mostrar o pôr do sol pra vocês, tá maravilhoso. Muitas pessoas estão indo embora, já curtiram mais cedo e foi bom. No blog anterior, vou deixar aqui no card, a gente veio, curtiu também. Aí depois a gente foi em casa, almoçamos, descansamos um pouco. Aí eu editei o vídeo anterior pra vocês, né? Que eu vou jogar. E foi bom, porque a gente almoçou, descansou, depois tomou um café da tarde, né? Um lanchinho. E viemos reforçados. Agora só trouxe água só. E eu trouxe um casaco e uma canga pra gente se enxugar, pra gente aguentar ver o pôr do sol, né? Então assim, eu não sei se vai ter gente pra ver o pôr do sol, mas a gente vai ficar. Então é um do que a gente mais gosta, né? É um ponto assim que a gente ama. É isso, é natureza, curtir durante o dia, com a família, é isso. Olha as meninas. A Rafaela tá aproveitando bastante, porque ela não mora na região dos lagos, então... Olha só que eu acho errado que os turistas vêm e fazem, porque 7 de setembro tá chegando, então a gente tá chegando muito turista, né? Olha só, olha só. Isso aqui não foi a gente. Então assim, a gente tava mais pra lá, eu trouxe, eu vim mais pra cá, ó. Então eu vou ajudar a recolher, mas infelizmente, né? Não dá pra me recolher tudo, né? Olha só, pessoal, olha que legal. O cara guinchando, olha guinchado. Olha que legal. Que maneiro. Que top. Vamos ver se ele vai aguentar até lá. Caraca, maneiro. Tem passeio de lancha, de barco, gente. Quem quiser. Aqui tem, tá? Na Barra de São João. Essa semana eu vou gravar pro lado de lá, tá? Tô falando, falando, mas eu vou gravar. Vou mostrar pra vocês a beleza do lado de lá, tá bom? Gente, falar um pouquinho mais. Eu vou mostrar pra vocês amanhã. A gente vai vir amanhã de novo. Então esse vlog não vai terminar por hoje. Vai terminar amanhã. Eu vou mostrar pra vocês a praia, tá bom? Vai vir minha colega. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha que coisa mais linda, né? A gente tem essa oportunidade de contemplar. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se a gente consegue ir lá na ponte caída e mostrar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue, gente. Gente, só falta ajeitar o meu cabelo aqui e partir pra praia já o segundo dia. Vocês viram o pôr do sol, a coisa mais linda do mundo. E é isso. Eu quero mostrar as belezas aqui pra vocês. Pra quem realmente não pode vir, que realmente tá difícil. Então eu quero mostrar as belezas aqui. Eu quero ver a beleza de vocês aí também. Comentem aqui também, tá bom? Deixa o sugestão de vídeo. Partiu pra ir de novo. Tchau. A gente foi na praia, mas tava muito cheio com som alto. Então eu nem gravei muito, gente. Ajeitinho no pé não ficou perfeito, mas que deu, né? Eu sou manicure. Dei um jeitinho aqui nas unhas. Também não sou manicure. Ficou as coisinhas aqui que eu vou ter que tirar, né? Mas é isso. Começar a me arrumar, gente. Pra ir pro culto. Tá aí, gente. Tô pronta pro culto. Prontíssima pro culto. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, antes do culto começar, então a gente tava ensaiando e eu vou mostrar um pouquinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não pode entrar aí. Não pode. Vem cá, vem. Não pode entrar. Não. 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 Qual foi que era de quê? Precisa. Precisa. Não. Não, 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 não pode. Não pode Não pode Não Ó, ó Meu Deus da minha Ô, princesa, não pode abrir Descesa Pega aí Sai daí Princesa Não Princesa Não Princesa, você abriu, princesa Sai daí, princesa Princesa Ah, peraí, peraí Pega 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 Não pode Não Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode fazer bagunça Vamos Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal Bom dia, gente Outro dia Chegamos da igreja Fomos comprar um hambúrguer Comi Dormi de boa Chegou na madrugada Passei tão mal, gente Mas enfim Vou descansar mais um pouquinho E ainda cruz Eu volto com vocês Beijo, gente Rafael, ela tá estudando inglês Não vou botar o som original Sabe como tem Direitos autorais Blá, 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 blá Enfim O YouTube, como sempre Não dá Atenção de vida Pra todos nós Tô esperando a minha carta Doa licença Até hoje Mas enfim Infelizmente Tem coisas Que a gente tem que Apreensar O vídeo Não pode botar música A gente tem que Adiantar Outros E tem que tirar o som É muito triste, né A gente ama O que faz Mas Infelizmente Eles Não dão A devida atenção Pra quem merece Mas aí Rafaelinha Tá estudando Tem coisas Que eu não consegui gravar Com muita correria Gente Minha vida tá Muito corrida Peço desculpa A todos vocês Assim que eu vou tentar Organizar um pouco mais Eu mostro um pouquinho mais A minha rotina Cansativa Vai, boa sorte Vai Vai, tenda Ah, menos 200 Perdeu Viu? Eita, lasqueira 91 Vai ter que observar mais É, vai 51 mais 9 51, 52 Oi, gente Nem consegui gravar hoje Porque foi corrida Tinha que lavar roupa Nem mostrei pra vocês Aí não deu nem tempo De fazer Almoço Que eu tive Que A gente Reaproveitou Que tinha lá Na geladeira De ontem E aí Vamos dar um jeito Na casa Eu não quero ver Nada pra vocês E aí A aula da Rafaela Mas amanhã Mas amanhã tem mais Amanhã a gente Pretende ir pra praia E no próximo vlog Com certeza Vou mostrar tudo pra vocês E agora a gente Vai ver Netflix E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu gostei Se inscreva Bem-vindo aos novos inscritos Beijos a todos E me deixe sugestão de vídeo Pode me deixar Beijo Fica com Deus Tchau Tchau famosinho Famosinho tá falando aqui Dá tchau pro pessoal do vlog Dá tchau, Juan Tchau pro pessoal do vlog Beijos a todos Tchau